Oi, oi, oi meus amores! Eu, Maria, chefe de cozinha. Galerinha, espero que todos vocês estejam bem, assim como eu, beleza? Galera, em primeiro lugar, quero estar agradecendo os patrocinadores da Maria, que é a fundadora da ONG da África do Sul e também a Casas Orquídeas UTI Moana do Brasil, que está apoiando aí o canal da Maria, beleza? É isso aí, galerinha. Olha, eu já estou aqui com um pudim de batata doce, isso mesmo, maravilhoso, sensacional. Olha, esse pudim de batata doce, vocês podem estar aí fazendo ele, da preferência de vocês, integral, tá? No meu, aqui, para mim, eu vou estar fazendo ele normal, tá? No lugar do leite condensado, vocês colocam açúcar adoçante stevena ou açúcar demerara, beleza? Então, aqui tem 600 gramas de batata doce, uma chávena de 390 ml de leite de coco e de leite integral, beleza? E vou estar colocando depois, no fim, meia de coco, ok? Vocês vão colocar tudo no liquidificador e bater. É, a forma, montada, beleza? É isso aí, meus amores. Quando estiver finalizado, eu volto para estar mostrando para vocês, ok? E a forma também já tem que estar com água, tá? Eu coloquei água quente, para quem não sabe, se vocês colocarem fria, vai demorar mais um pouco, mas eu aqui já coloquei quente, ok? Em breve também vai estar entrando aí a calda de açúcar demerara no canal, né? Vocês têm que deixar já, ficar tudo já adiantado. É, a calda também do adoçante stevena, também vai estar no canal da Maria. O canal da Maria tá assim, ó, de receitinhas legais, simples e rápido e barato, ok? Eu volto quando tudo estiver finalizado, beleza? Roda a vinheta! Meus amores, só mostrando para vocês como que ficou. Tudo no liquidificador. Aí, por final, vocês colocam, tá? O coco. Hum, bate bem até ficar homogêneo assim, ok? Vocês colocam o coco. E, é, eu tava esquecendo uma colher dessa aqui, bem cheia de chá, de amido de molho maizena, beleza? Galera, roda a vinheta e mais um segundo, o pudim de batata doce, tá? Ó, beleza. Oi, 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 meus amores! Voltei para mostrar para vocês essa maravilha aqui. Tadinha, ela parece feia, mas muita gente julga pela aparência, né? Vocês nem imaginam o que ela faz, né? Fora o bem que ela faz para a nossa saúde. Galerinha, eu preparei, né, um pudim de batata doce. Isso mesmo, um pudim de batata doce. Vocês não vão acreditar o espetáculo que ficou. Faz aí, galerinha, na casa de vocês, comente aí no canal da Maria. Para vocês, talvez, isso não significa nada, mas, é, pra mim, faz muita diferença, uma diferença enorme. Eu vou pegar para vocês, vou apresentar para vocês a maravilha que essa menina aqui faz, fora os benefícios para a nossa saúde, principalmente para quem malha, né? Então, só um minutinho. Aqui, ó, tchan, 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 tchan. Olha aí que espetáculo. Olha o espetáculo de maravilha que ela faz. Galerinha, é isso, olha, eu vou estar deixando toda, é, toda a receita lá na descrição do vídeo, tá? Passo a passo, pra vocês, tá aí, vendo, tá? E fazendo aí, é, e comentando, tá? E, quero dizer pra vocês que isso varia de forno pra forno. É, aqui no meu forno, ela demorou muito a assar. Eu fiquei, não acreditava, né, que o outro pudim é no máximo 45, uma hora. Aqui no meu forno, ela durou 1 hora e 14 minutos. Não, perdão, 2 horas, que esse pudim demorou pra assar, de batata doce, tá? Então, fica aí, ó. Gente, aquele abraço pra vocês, dá lá aquele like, tá? Aquele joinha, pra vocês que tá recebendo, é, notificação do YouTube, receitinhas básicas e baratas, beleza? Galerinha, um forte abraço no coração de vocês, se cuidam, ok? Não chora, não fica triste, que a Maria volta com mais surpresas, com mais receitinhas maravilhosas, igual a essa, beleza? A Maria vai se despedindo por aqui, um mega beijo no coração de vocês. E fica aí com o pudim, aí dando com água na boca, com o pudim de batata doce. Bye!